Música Mesmo sem registro da ação em pagamento de imóvel antes da citação, não configura fraude a execução. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado reafirmou o entendimento de que para aferir a existência de fraude a execução, importa a data de alienação do bem e não o seu registro. No julgamento, a terceira turma deu provimento ao recurso especial em que um advogado, que recebeu 35% de um imóvel como pagamento por serviços advocatícios. E o proprietário do bem sustentaram não ter havido fraude a execução, que só foi ajuizada depois da alienação. Situação que afasta a má fé. O credor alegou que essa ação em pagamento seria fraude a execução e pediu a declaração de ineficácia do negócio, o que foi acolhido pelo juiz que determinou ainda a penhora integral do imóvel nos autos. A decisão foi mantida pela segunda instância, sob o fundamento de que, embora a entrega de parte do imóvel como pagamento tenha ocorrido antes da execução, a transferência do bem somente foi iniciada depois do conhecimento do processo. Ao recorrer da decisão no STJ, o advogado e o proprietário do imóvel alegaram que o contrato de honorários firmado antes do ajuizamento da execução, mesmo que não transfira o domínio, é capaz de impedir o reconhecimento de fraude e a penhora do imóvel. O relator do Recurso, ministro Moura Ribeiro, observou que a jurisprudência do STJ considera que o compromisso de compra e venda de imóvel anterior à citação, mesmo sem o registro, é suficiente para impedir a caracterização da fraude à execução, impossibilitando a constrição do bem. Para o ministro, embora o caso não envolva compromisso de compra e venda, mas da ação em pagamento, é possível aplicar o mesmo entendimento, com base no Código Civil. Moura Ribeiro lembrou a súmula 375 do STJ, onde o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que, de acordo com o relator, não foi demonstrado nos autos. A terceira turma, então, afastou o reconhecimento da fraude e determinou a desconstituição da penhora.